Fala nação rubro-negra, eu estou contratando medicano por uruguaios, Pabllo Cappellini. Meio de campo tem 32 anos galera, entendeu? Medicano por uruguaios, Pabllo Cappellini né, vamos ver o que acontece aí, que esse meio de campo aí é o novo meia do Vitória né Pabllo, meio de campo uruguaios né, pega bem na bola, estava vendo o lance do jogador, que estava de brincadeira para o meu lado, se o Vitória não trouxesse o meia de fora né, a gente já estava precisando a tempo. Só vim trazer esse conteúdo hoje galera, porque eu peguei o celular, estou lá consertando, aí vim trazer esse conteúdo hoje para você. Meio de campo tem 32 anos né, não tem cidadania italiana, mas o que importa é que ele jogue bola né, esse meio de campo uruguai aí, o que importa é que ele jogue bola aqui no Vitória, o novo meia do Vitória, 32 anos de idade né, Pabllo. Vamos ver o que acontece aí né galera, vamos esperar que o jogador venha para somar aqui, que a gente está precisando né, pronto meu irmão. A gente está precisando de um jogador desse, aqui né, se ele vai ser o camisa 10 ou não sei, é isso aí galera. Inscreve no canal e deixa o like, meio de campo uruguai, 32 anos, fui.